E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui em Pipa, no Rio Grande do Norte Vou fazer uma walking tour, vou caminhar por aqui e mostrar pra vocês aqui algumas praias Aqui a parte também, a urbanização do lugar, vou mostrar assim uma parte muito bonita que é onde eu estou agora E outras partes também, e algumas partes que provavelmente vão melhorar com o tempo Tenho até algumas ideias aí com base em outros lugares do Brasil e do mundo que vou compartilhar aí com vocês E pra quem não conhece, esse aqui é meu canal secundário, tem o canal principal ali que está chegando agora a meio milhão de inscritos Sem pedir like, sem pedir inscrição E eu sou nômade digital, já passei por 40 países, primeira vez aqui no Nordeste do Brasil E com isso eu vou usar essas referências também, mais a pesquisa que eu fiz pra dar algumas perspectivas diferentes aqui nesse vídeo E pra você que quer saber mais sobre nomadismo digital, como trabalhar de forma remota, de casa ou viajando sem maracutaia, sem papo furado Visite profissionomad.com.br, tem muitas ideias boas lá pra você Bem, vamos começar aqui por esse lugar muito bonito, parece até uma vila, né? Que tem uma ótima combinação aqui de paisagismo com essa arquitetura aqui mais típica, né? Algumas casas com essas telhas, estilo colonial Quando eu elogiei a arquitetura lá de gramado, muitas pessoas pensaram que eu só elogio a arquitetura alemã, suíça E não é bem isso, pessoal Claro, colonial também veio de Portugal, né? Europa Mas há tantas formas bonitas aí, né? De arquitetura, estilo, paisagismo e tal, enfim Olha por exemplo isso aqui Muito bonito E você vê que não é só parede bonita, tijolo e tal, pedras Olha como a natureza também faz parte de tudo, né? Você tem aqui uma sombra que não é tipo... Isso aqui, por exemplo, poderia ser um telhado feio com aquelas telhas cinzentas Mas não Olha que legal Você tem sombra, claro, não protege da chuva Mas você tem essa sombra, né? Que vem dessa... Bouganvilha Acho que é o nome dessa... Dessa planta Aqui a gente tem muitas opções, né? Tem café aqui Desse lado aqui tem um bar muito bacana Tá fechado agora, né? Devido ao horário Mas pra quem vem de noite aí curtir a vida noturna É um lugar muito bom aí, bem badalado Tem música ao vivo Mais lugares aqui que também estão fechados, né? Muitos lugares vão abrir só de noite Ali tem um hambúrguer muito bom A gente pediu ontem, vale a pena Preço bom também O pessoal fala que pipa é caro É tipo... Igual gramado, assim Sim, há lugares caros Mas também há lugares aí com um preço mais amigável, digamos Saca só essa decoração aqui Até parece que uma aranha psicodélica Após tomar a Ayahuasca Passou por aqui Deixou essas teias coloridas Tem até lotérica Academia também Há muitas coisas pra quem mora aqui também, né? É um lugar, assim, que é turístico, é claro Mas há muitas pessoas que moram aqui Que já moram há muito tempo, né? Antes de pipa Passar por esse boom do turismo Isso aqui Não caixa eletrônico Mas você também pode baixar o aplicativo da cidade, né? Que vai ter muita informação lá E talvez a gente consiga ver golfinhos hoje Você checou o preço da academia aqui? Sim, você paga 20 reais por dia Isso é muito bom Porque daí você pode utilizar e pagar a diária, né? Interessante, né? Pra turista E funciona até 9 da noite Há muitos lugares que a gente só encontra, né? Plano mensal, trimestral e tal E pra quem vai ficar pouco tempo é ruim E olha que legal, hein? Há uma câmera aqui Aproveita pra sorrir Pois você estará sendo filmado ao vivo Aqui pra rádio Pipa Way Aqui ao lado desse bar aqui Que tá fechado É o Bar Gunza, né? Dos nossos anfitriões argentinos, né? Vale muito a pena conhecer aqui Num sábado à noite Vamos parar pra tomar um cafezinho coado aqui Paramos pra um café aqui Mas é um bichinho bonitinho aqui se alimentando Olha só Você sempre vai poder apreciar um pouco de natureza aqui O dono do café aqui tava dizendo que Eles tão cuidando, né? Porque é um filhote Acho que ainda é filhote, né? E a mãe morreu Eram três E agora eles tão alimentando aí Ele e os irmãos Primeiro que nada Um prazer que nos hayan dejado entrar a seu país Um lugar hermoso Clima hermoso Gente muito boa Temos uma loja Que se chama Pipa Café É o melhor café de Pipa Invitamos a vocês A que venham a tomar um café Provar empanadas argentinas Comer uns bolos Será um prazer recebirlos Tchau, bom dia Tchau, muito bom dia Muito obrigado Até mais E realmente há muitos argentinos aqui em Pipa Provavelmente a praia mais argentina do Brasil Muitos argentinos aqui são donos de negócios Como esse senhor do café, né? Que estava contando pra gente Até uma história triste, né? A gente sabe que a situação econômica da Argentina Não está lá muito boa Brasil também não Mas aparentemente pra abrir um negócio A situação tá mais complicada na Argentina Esse senhor do café até nos disse que Quando ele contactou o consulado brasileiro Pra fazer a migração pra cá Ele ficou sabendo que havia muitas e muitas e muitas Famílias argentinas fazendo o mesmo, né? Agora saindo aqui dessa fila Vou caminhar aqui pela rua principal Vocês vão começar a ver alguns contrastes, né? E tudo isso, né? Eu olho, o meu olhar é assim As coisas podem melhorar Entendeu? E a gente sempre vê isso às vezes A gente infelizmente vê o contrário de vez em quando, tá? Muitas vezes você volta pra um lugar depois de anos E vê que as coisas pioraram Mas felizmente há muitos casos no Brasil e no mundo, né? Que você vê que tudo melhorou Melhoraram a infraestrutura Tá mais seguro Tá mais bonito Então isso é realmente interessante Eu tenho esperança de ver isso em muitos lugares no Brasil aqui Essa loja tem aqui umas coisinhas bem engraçadas que eles vendem aqui Vendem até tampa pra vaso sanitário Com mensagens motivacionais Olha só Ali é um lugar onde muitas pessoas param pra tirar foto Aqui é um jardim do melhor sorvete do mundo, né? Que se eu não me engano é lá de Goiás Eu vou tentar me conter aqui Porque se eu mostrar tudo Entrar em todas as ruas aqui Esse vídeo vai ter 4 horas de duração E também aqui é um lugar de ciclos, entendeu? Então hoje e agora Estamos numa segunda-feira Mas sábado à tarde aqui Era outra vibe E sábado à noite Outra vibe totalmente diferente Um pouco pra lá É um lugar assim Cheio de baladas Mostrar até um vídeo aqui Que eu fiz Sábado à noite aqui pra vocês Enquanto que pra esse lado aqui Você tem opções assim Mais pra família Como eu mostrei ali, né? O café A melhor sorveteria do mundo Então há opções aqui pra famílias Pra casados Pra solteiros Há muitas opções aqui E claro, né? Há também as praias Que daqui a pouco eu vou mostrar Que bom que o tempo deu uma melhorada aqui, né? Porque sábado quando nós chegamos A gente deixou de ver alguns lugares Devido à chuva Mas hoje o tempo tá melhor Vai dar pra visitar aí mais lugares Vou entrar aqui pra mostrar pra vocês Essa vista Olha aqui, ó Sábado não deu pra tomar um cafezinho aqui Devido à chuva Mas olha só que lugar aconchegante É bem seguro aqui também, pessoal Você para aqui e tem essa vista E agora sempre que eu vejo uma vista assim, né? Num lugar assim bem alto Olhando o mar lá embaixo Agora eu sempre vou me lembrar Da Ilha da Madeira, né? Porque são tantos lugares assim por lá Olha aí E agora eu vou caminhar aqui Pra um lugar que eu acho que se destaca, hein? Toca da Coruja Muita natureza aqui na entrada Realmente um lugar assim inspirador Olha que diferença faz quando você tem a natureza em volta, né? Às vezes eu vejo casas bonitas assim, né? Lugares, estabelecimentos bonitos com essa arquitetura No Brasil ou em Portugal Mas em volta só concreto, concreto e mais concreto, né? E aí não fica tão bonito assim Mas é que eles souberam aproveitar muito aqui a natureza Essa planta que eles colocaram aqui na frente É uma faca de dois gumes, viu? Quase que literalmente, né? Porque ela corta dos dois lados, né? Mas assim, o lado bom é que ela deixa tudo muito bonito Cobre o que é feio Mas se você precisar, se você precisar passar por aqui Você pode se cortar Muitos passeios de quadriciclo por aqui também Você pode também alugar um Daqui a pouco a gente vai lá conhecer algumas dunas E olha aí, ó Mais lugares bonitos, né? Essas cores Não sei há quanto tempo que isso tá assim Mas olha como uma coisa bem simples Pode fazer tanta diferença na estética, né? Pintar os lugares, né? Com diferentes cores Esse minibus aí que acabou de passar Esse é o transporte público aqui da região Esse aí vem de Tibau do Sul E tem um que vai pra lá também E Pipa pertence, né? Ao município de Tibau do Sul E olha só que lugar bonito aqui Rua Pintada Em ritmo de Copa do Mundo Esse estilo aqui é o charme da região, né? Esse telhado assim, estilo colonial Essas casinhas assim Eu sou bem curioso, né? Eu vejo um lugar assim, uma galeria Eu já vou logo invadindo Aqui uma pousada Fui atraído pela beleza do lugar Parece que você pode parar e tomar uma bebida aqui também Olha só que jardim bonito Esse puxadinho aqui Quando terminarem a construção Ele vai ficar exótico E pra estar me lembrando A ilha da madeira em Portugal Por dois motivos, né? A gente vê aí muitos vasos Com plantas, com flores, né? Uma natureza muito exuberante Por exemplo, aqui ó Mesmo em áreas pavimentadas Com concreto Você vê muitos vasos Assim, com plantas Há muita jardinagem Muito paisagismo E esses becos também, né? Essas vielas assim Que só os moradores conhecem, né? E sempre que eu entro no lugar assim Eu fico com medo de me deparar com algum cachorro bravo E há muito o que explorar aqui Entrando nessas ruazinhas aqui, tá? Há muitos moradores locais Aqui é a parte mais turística, né? E como eu disse, né? Se eu for mostrar tudo isso Eu teria que fazer uma série de vídeos Ficar aqui mais tempo também, né? Nós vamos ficar aqui em Pipa, né? Um total de três noites apenas E aqui é um lugar onde todo mundo para para tirar foto Incluindo a Pamela Eu queria explorar um pouco do que tem aqui Nesse cantinho Parece que os comércios aqui estão fechados Olha só que lugar bacana Alguém teve uma boa ideia aqui De dar um toque estético aqui, né? Colocando essas paredes Naquele estilo usado nas casas, né? Do sertão Olha só Olha aqui, ó Um bom modelo, né? Para Pipa Essas casinhas coloridas Essa aqui também, né? Esse estilo colonial com essas telhas Pronto, tá aí Realmente é algo que Gerando um bom incentivo, né? Daria para com o passar dos anos, né? Dez anos, quinze anos que seja, né? Ver cada vez mais casas e negócios Seguindo esse padrão estético Esse aqui Deu uma inovada Ficou bonito Bem colorido É só realmente Maneiro Agora, eu vou mostrar aqui para vocês um lugar E falar de uma votação que eu fiz lá nos stories A gente vai pegar aqui uma aguinha de coco Né? Olha Fazer um pix Olha aí, ó Quem quiser fazer um pix aí para ajudar o senhor Aproveita aí Manda um milhão aí para ele É... Olha aqui Eu mostrei isso aqui nos stories E eu fiz uma enquete, né? Acho que eu mostrei essa rua aqui Um pouco ali embaixo Essas casas mais simples aqui também Aí eu perguntei para o pessoal, né? Você acha que a urbanização de Pipa Ela já está bonita como está? Ou você acha que tem que melhorar? E aí, 85% respondeu que precisa melhorar Mas se eu mostrar esse lado aqui Com essas casas coloridas E mais essa casinha bonita aqui Né? E se eu fizesse a mesma pergunta sobre a urbanização Eu acho que seria o contrário, né? 85% diria que está bonita como está E eu diria a mesma coisa, né? E essa área aqui é bem badalada durante a noite, né? Estamos aqui na Praça do Pescadoras Há mercado aqui, tá? Como eu disse, o lugar, sim Há estabelecimentos caros Para você comer E ter uma experiência gastronômica Mas há lugares com preço bom E há mercados também Com muitas opções, né? Caso você alugue aí uma acomodação Com cozinha, com micro-ondas Também é possível você fazer A sua própria refeição Aqui é onde a gente vê Um dos lugares, né? Que eu mencionei anteriormente, né? Que eu acho que pode melhorar E que é possível melhorar no futuro, tá? Eu não vou nem falar dos fios expostos, né? Eu já falei em tantos vídeos Que isso é uma coisa que, infelizmente, a gente vê no Brasil Em bairros de alta renda, de baixa renda Isso estraga toda a paisagem Há países até mais pobres que o Brasil E que já resolveram essa questão estética Infraestrutural, né? Mas aqui A gente vê muitos lugares, assim Que não foram tão aproveitados ainda Pode ser, né? Se políticos não estragarem tudo Pode ser que no futuro, né? Gerando os incentivos corretos Pode ser que a gente vê isso aqui Daqui a 10 anos Vai estar muito mais bonito Revitalizado Muito mais bem aproveitado E Pipa tem esse potencial Há muitas pessoas vindo pra cá É um lugar com praias realmente paradisíacas Só basta ir Seria assunto pra outro vídeo, né? Mas o que poderia ser feito pra gerar os incentivos Pra deixar tudo com uma infraestrutura melhor e mais bonito De repente, não sei A pessoa que seguir um certo padrão estético na casa Ou no estabelecimento Vai receber 5 anos de isenção de impostos Não sei Mas se você conhece aí um político local Mande esse vídeo aí pra ele, né? Eu até peço que vocês comentem, né? Como que vocês acham, né? Que Pipa e outros lugares do Brasil poderiam melhorar essa parte Comente Deixe sua opinião Sua crítica construtiva Fazendo de conta que seu comentário vai ser lido por políticos locais E por investidores, né? Então vai que você tem aí uma ótima ideia Porque, convenhamos pessoal O Brasil tem muito disso, né? Praias paradisíacas Natureza maravilhosa de um lado Mas a parte estrutural A urbanização Muitas vezes É muito precária E a gente vê isso, né? Do sudeste ao norte do Brasil Santa Catarina É um lugar onde eu vi exceções Como em Canasvieiras, por exemplo Bombinhas Ou outras praias Mas O que eu sonho em ver no Brasil É Um lugar, assim Que seja uma praia paradisíaca Como Pipa Ou como tantas outras no Brasil Mas com uma infraestrutura Com uma urbanização É Tão boa Quanto aquela que a gente vê em Gramado, né? Não tô dizendo necessariamente Aquela arquitetura Mas eu digo Qualquer arquitetura que seja A colonial Enfim Mas Sem isso Né? Mas Pronto pessoal Isso aí é É a minha Crítica construtiva aí do lugar Uma coisa que eu não notei, né? Tem até uma plaquinha aqui Dizendo que Tem até inglês aqui A área tá interditada, né? Porque essa parede aqui Ela pode cair O que vai de encontro É o que eu falei, né pessoal? Uma boa infraestrutura Não é só pra estética, né? Não é só coisa bonita Pra turista ver É Também a questão da segurança, né? É Mas Independente aí da sua opinião, né? Quer você tenha respondido que A urbanização de Pipa Está bonita do jeito que está Ou Quer você tenha respondido Que tem que melhorar Tem uma coisa aqui Que independente da sua opinião Você vai ter Aqui em Pipa E você não vai ter Em muitos outros lugares Do Brasil Que é a segurança Então aqui Eu estou fazendo algo Que eu não me atreveria a fazer Em grandes cidades Em muitos lugares do Brasil Que é andar despreocupadamente Com o celular Sem medo de ser assaltado, né? Então Independente da sua opinião estética Do lugar Aqui a gente tem essa coisa boa Que é a segurança E aqui em Pipa Você pode comprar Essas tampas de Vaso sanitário Com uma mensagem motivacional A qual eu não vou ler De repente há famílias e crianças assistindo Mas se você quiser pausar e ler Aí fica a seu critério Bem, agora Fazer uma coisa que nós não pudemos fazer No sábado Que foi Entrar na praia Realmente a diferença É enorme aqui No nível da maré, hein? Olha isso Sábado A maré estava chegando Aqui, ó Praticamente ali nas pedras Você mal tinha espaço Para caminhar Tanto que a gente até queria caminhar De lata E aqui A gente nem conseguiu ver essa praia Estou vendo Agora, né? Já estamos aqui há 48 horas Alguns Peixinhos aqui Parece que eles ficaram Como fala? Stranded Ficaram Presos Ilhados aqui Vou ter que esperar A maré subir Para que eles consigam voltar Para o mar Eu vou mostrar para vocês Aqui um vídeo Que eu fiz sábado Para que vocês vejam A diferença, né? Da maré baixa Para maré alta E uma coisa Que eu estava pensando aqui Eu vou parar um pouco E olhar aqui Para essa urbanização Quando eu olhei É muito parecido Com o bairro Onde eu cresci Lá na periferia de São Paulo Porque É um lugar Que ele não nasceu Com toda essa Hype assim Do turismo Então Um bairro assim Pessoas simples Pescadores e tal Construíam casas Como eles podiam De acordo com o conhecimento E as condições financeiras Aí depois que chegou Todo esse hype Assim do turismo Mas Agora Falando em turismo Uma ideia Relativamente simples De implementar Que pode ainda atrair Mais turismo Mais fotos Elevar O valor imobiliário De inúmeras acomodações Estabelecimentos Seria fazer Como os argentinos Fizeram lá No bairro de La Boca Em Buenos Aires Eu até cito a Argentina Porque é uma das Praias mais argentinas Do Brasil Não sei se ganha De Canas Vieiras Estatisticamente Mas é como Há muitos argentinos Aqui Aí eu me lembro Lá de Buenos Aires Quando eu passei por lá E Esse bairro Em La Boca É como se fosse Ali vários Vários puxadinhos Há um som bem alto Aqui Mas então São vários puxadinhos Lá em La Boca Só que Aquilo Se fosse um lugar Largado Muitos iam chamar Aquilo de uma favela Ou um bairro De baixa renda Que seja Ou comunidade Como que era chamar Só que Com todo aquele cuidado Aquela pintura E não foi algo Muito complicado Ninguém trouxe Mármore da Itália Que custa caro Não O negócio Foi simplesmente Pintado ali Teve um Um cuidado estético Que valorizou Totalmente o lugar Para as pessoas Que moram lá Valorizou Em termos Números mesmo Dinheiro Agora se você tem Uma casinha ali Simples Que antes não valia Muita coisa Agora vale muita coisa E trouxe muito Turismo também Então o negócio Virou um cartão postal De Buenos Aires Com um toque estético Relativamente simples E é algo também Que o Brasil Poderia copiar Em muitos lugares E de fato Em alguns lugares O Brasil já fez isso Não estou dizendo Que copiou Da Argentina Ou que foi o contrário Mas isso já foi feito Em alguns lugares E aqui em Pipa É mais um lugar também Que isso pode ser feito O interessante é que A imigração de argentinos Para cá É uma imigração Empreendedora Porque muitos Argentinos aqui São os donos Desses muitos negócios Que a gente vê por aqui Enfim Agora vamos visitar Outra praia E chegamos aqui A mais uma Praia paradisíaca Muito vento Vista maravilhosa Aqui as falésias Realmente aqui Um lugar Maravilhoso Olha só Tem um lugarzinho Interessante ali E essas são as falésias De Cacimbinhas Lugar muito bonito Quando a maré está alta Ela chega até as falésias Tem que tomar cuidado Porque essa erosão Muitas vezes Pode até ser fatal Quando cai um pedaço Da falésia É um processo natural Mas tem que tomar cuidado Bem, agora Eu vou subir Novamente E mostrar as dunas E aqui tem ninhos De tartarugas marinhas E eu não vi Nenhum ainda E por mais belo que seja Eu prefiro nem ver Nem passar por perto Porque as vezes É muito bonito pra gente Olhar, ver Querer tocar Mas pro animal Nem tanto Agora sim Com sol Dá pra aproveitar um pouco Aqui desse mini deserto Aqui Porque quando nós passamos Por aqui no sábado Chovia tanto Que mal dava pra abrir A janela do carro E não recomendo isso Pra quem tem as perninhas curtas Essa paisagem aqui de cima É muito bonita Mas aconselho Eu ter cuidado também Não chegar muito perto Da beira Porque há muita erosão Aqui não só do ar Mas causado pelas águas da chuva Água do mar Então Há pedaços soltos ali Que podem se desprender Então não vale a pena Correr o risco Parece até que eu estou caminhando Aqui num mini deserto E a gente olha aqui A erosão que causado Pelas chuvas Com o tempo Foi formando Um mini canyon É interessante que em muitos lugares Do Brasil e do mundo A gente vê isso Só que numa escala Muito maior É interessante que assim como Porto de Galinhas Na pipa Também tem aqui O seu próprio design Suas próprias fontes Com seu design Suas cores Tipo a identidade Visual aqui Do lugar E essa paisagem De deserto aqui Até me lembra um pouco Da ilha do Porto Santo Em Portugal Que faz parte Do arquipélago da madeira Tem um vídeo Sobre essa ilha Lá no meu outro canal Tem uma conexão interessante Entre a ilha do Porto Santo E o Brasil Se quiser descobrir Vai lá no outro canal Ver o vídeo E olha só Como a paisagem Vai mudando E daqui Dá pra ver o centro de pipa Onde Onde nós estávamos Esse outro lado aqui Da estrada Nós temos as dunas Pra complementar Essa paisagem bonita Se bem que é algo Que nós Vamos ver também Lá em Natal Se bem que Quando esse vídeo For pro ar Talvez nós nem estejamos Mais em Natal Talvez já Estaremos em Fortaleza É só um pouco Da fauna Aqui do lugar Olha lá Chegando agora Em mais uma praia Paradisíaca Vou dar um zoom Porque tem um golfinho Espertinho ali Olha lá Mas ele só põe a cabeça Pra fora Quando eu não estou filmando Olha isso Uma exposição de arte moderna E agora Anoiteceu Pamela acabou de Vir aqui pra academia Pagou 20 reais Aí pra treinar Eu não tenho essa dedicação Vou caminhar aqui Fazer outras coisas E hoje é segunda-feira à noite Não dá pra ter noção De como que é Isso aqui Mas eu vou mostrar pra vocês Aqui um vídeo De como que é Esse bar aqui No sábado Como eu disse aqui A noite o lugar É bem badalado E isso que vocês estão vendo Aqui não é nada Comparado com sábado à noite Como vocês podem ver agora Pra que vocês vejam a diferença Eu vou trocar aqui agora E colocar uma imagem De sábado à noite Olha só como que é o local E agora Nós vamos seguir viagem Pra Natal Pipa foi um lugar Que causou uma impressão Não tão boa De início Mas logo em seguida A gente viu que o lugar Era muito bom Muito interessante E é um lugar pra onde Provavelmente a gente voltaria E agora já tendo passado Por Natal Eu acho até que nós Deveríamos ter ficado Mais tempo em Pipa Do que em Natal Mas falando nisso Vai ter um vídeo aqui Nesse canal e no outro Sobre Natal E em breve Sobre Fortaleza também Se você está em Fortaleza Agora em 2022 Dê uma olhada No encontro Que a gente vai fazer Pra quem está No Rio ou São Paulo Eu estou sempre fazendo Encontro com os inscritos Então fiquem sempre ligados Aí no Instagram Pra mais detalhes E como sempre Quem quer trabalhar De forma remota Como a gente faz Dê uma olhada Em profissiãonomade.com.br E aqui estão Dois vídeos relacionados Esse vídeo aqui Sobre um Brasil 2.0 Parece Miami Mas não É a Paraíba Ou então Esse outro vídeo aqui Sobre Olinda Será que o Nordeste Brasileiro Seria melhor Com a colonização Holandesa Ou não É só clicar e descobrir Até o próximo vídeo Obrigado 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 Obrigado